Olá, sou Rogério Giannini, atualmente presidente do Conselho Federal de Psicologia. Me formei no final dos anos 90 e comecei a trabalhar como formador sindical, além do exercício da clínica. Depois disso, trabalhei muitos anos e ainda trabalho com formação popular e formação em saúde. Isso mostra a diversidade de campos da psicologia, mostra a potencialidade da psicologia e mostra que toda psicologia nos interessa. Legenda Adriana Zanotto